Meus amores, muito bem-vindos, é com muita alegria, é muito amor no coração que eu trago a Ana Sui, psicanalista, escritora, autora do A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que é um livro que eu devorei. Ana, muito, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço pelo convite pra gente seguir nosso papo, né? Já conversamos em outro momento, foi uma delícia. Ana, eu acabei de mudar o nome do canal, né? Eu já vinha falando cada vez mais sobre amor e agora, assumidamente, ele deixa de ser soltos e é Amores Possíveis. E aí eu queria começar perguntando o que é um amor possível pra você. Olha, que pergunta bonita, interessante, difícil, né? Como toda boa pergunta. o que é um amor possível? Sabe que quando você falou, né, o nome do canal Amores Possíveis, eu pensei meio que assim, que pra mim tem meio que um efeito de pleonasmo, assim, né? Como subir pra cima, descer pra baixo, porque, em certa maneira, em certa medida, né, a minha proposta de pensar o tema do amor é de que só existe amor possível, né? Fora da possibilidade amorosa, a gente tá no lugar da pura fantasia amorosa, que é também, né, uma versão aí que nos orienta, mas aí a gente cai, né, no estereótipo do clichê, do amor romântico, dos dois que se completam, né, que é tudo que você propõe desconstruir aí com o teu trabalho, né, e eu sou desse time também, de poder pensar que o amor que nos interessa é o amor possível. É, e é interessante você falar das fantasias, porque eu tenho estudado muito também sobre as fantasias e eu tenho criado uma articulação de que a gente vai ter que descobrir de quais fantasias a gente vai ter que se despir e abrir mão pra ter amores fantásticos e possíveis, né? Porque acho que a gente ainda olha esse possível como se fosse um prêmio de consolação, né, um amor mais ou menos, que isso tem muito a ver talvez com o que a gente espera do amor. E você já logo no começo do livro coloca que a gente espera demais do amor. Por que que a gente espera tanto do amor e será que tem como esperar menos? Bom, o amor é uma operação que a gente faz com a linguagem, né, ele não existe na natureza, não é natural amar, faz parte da nossa condição humana, tá marcada no biológico, assim como o instinto tá pros animais, não existe isso, né? Então isso nos leva a inventar cada um a partir da sua história e a partir do que lhe cabe, do que lhe é possível, o que que é o amor, né, e a relação aí com o amor, e a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso na relação com o outro, essa é a condição amorosa, né, que passa por um outro. E essa é a condição da linguagem também, que passa por um outro, né, a gente, as palavras que a gente usa, elas não são enganadas por nós, a gente inventa uma língua, não tem com quem conversar, né? Então a gente fala, inclusive, o termo que a gente usa na nossa língua, que é a língua materna. Então é uma língua do outro. Isso pra dizer que quando a gente inventa o amor, então, com a linguagem, além da gente não ter uma invenção em comum pra toda a humanidade, porque quando a gente fala do amor, cada um tem uma experiência diferente da experiência do outro, a gente coloca essa tarefa de poder dizer algo do que se supõe que seria o amor através desse impossível, né, então, possível só é possível porque ele tá de mãos dadas com o impossível, que é poder expressar alguma coisa que não existe, né? Então, assim, na verdade, o amor, o amor, ele não existe. O que existe é aquilo que a gente constrói a partir daquilo que a gente supõe ser o amor. E aí a gente liga, necessariamente, então, a experiência amorosa, o ato de amar, com a fantasia, inclusive com a fantasia amorosa. Então, tem o capítulo que eu falo no livro sobre a caixa de Pandora da linguagem, que é justamente no sentido de que a linguagem, ela faz existir aquilo que não existe, pra isso que ela serve. Então, o amor é, sobretudo, uma experiência de linguagem. Por falar em experiência de linguagem, você coloca também numa passagem de que o amor, talvez, ele acabe porque ele termina no Felizes Pra Sempre, né? E eu vivo falando aqui que eu tenho vontade de mandar a conta da minha terapia pra Hollywood, porque eu acho que muito parte da nossa linguagem, além das nossas vivências, tem a ver com o que a gente aprendeu na cultura sobre o amor. E daí, ligando com isso, tem uma outra passagem que eu acho linda, que você fala que a gente tende a tentar prolongar o ápice do amor. E prolongar o ápice do amor é matar o amor. E eu sinto que o Felizes Pra Sempre é isso, né? É o ápice, e aí a gente chega naquele encontro, a gente quer esse ápice sempre e tá vivendo, matando esses amores possíveis. Como é que a gente faz pra não querer ficar prolongando esse estado em demasia? Não sei se é possível a gente não querer ficar prolongando, porque faz parte da experiência de linguagem que é o amor a fantasia amorosa. Então, por mais que a gente saiba racionalmente, ai, que não existe Felizes Pra Sempre, que o amor pode acabar assim, que não existe a tampa da panela, nada disso nos livra de desejar, de sentir, de ser atravessado por isso. Então, por mais que a gente saiba do quão fake, por exemplo, são as comédias românticas de Hollywood, as princesas da Disney ou alguma coisa assim, não quer dizer que a gente não possa se deixar tocar, se deixar emocionar com isso. A questão toda é a gente poder voltar pro corpo, né? É, porque tem até uma passagem que você fala isso, né? A gente sabe racionalmente que é uma gêmea não existe, mas isso não nos exime de desejar que ela venha a existir, ou mesmo de agir como se não soubéssemos. Que é bem isso, é tipo, ah, não, mas comigo vai ser diferente. E sempre tem uma prima da amiga que se reencontrou com aquele amor de infância, e ai teve uma história maravilhosa, a outra que cruzou no aeroporto e mudou a vida, e hoje mora na Itália, pisando nas uvas. Então você fala, eu quero, né? Eu sei que a probabilidade é baixa, mas ainda quero querer acreditar. Mas quais implicações? Eu sou muito romântica, eu ainda quero querer acreditar, mas eu fico com medo que isso inviabilize minhas relações reais, sabe? As relações reais das pessoas. Sim, sim. E acho que, assim, não é que necessariamente a alma gêmea não existe. Na verdade, assim, no fim das contas, a gente não tem como saber, né? Cada um só sabe da sua experiência, vai lá saber o que quer, né? Não deve ser existe, sei lá. A questão toda é que mesmo, é o que eu proponho no livro, né? Que mesmo se existir, ainda assim, você não tem como saber se é aquela mesma, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, no fim das contas, no fim do dia, a gente está com a gente mesmo, com os nossos buracos, com as nossas faltas, com as nossas questões. E a graça da vida é justamente poder fazer disso aquilo que nos lança para a própria vida. Então, o que me parece que a fantasia amorosa, fechadinha de alma gêmea, de que existe uma pessoa no mundo que vai me poupar do trabalho de ser quem eu sou, ela me exime de ter que trabalhar para encontrar uma forma de lapidar um certo tipo de relação que pode vir a acontecer desde que você tenha parceria nisso também. Porque a gente não faz relação nenhuma nessa vida, a gente faz sozinha, né? Então, depende, assim, de um certo nível de sorte também, de poder encontrar com alguém que esteja ali mais ou menos na mesma vibe, que também tem aí o amor como causa, né? Que esteja interessado em poder exercer isso. Só que a gente tem essa fantasia narcísica amorosa que é de que o outro vai me completar, né? E o outro tem a fantasia narcísica amorosa de que nós iremos completá-lo também, né? E aí é um desencontro, porque nem eu completo, nem o outro completo. E me parece que o amor possível, que é a experiência amorosa, é justamente poder sustentar essa dança da incompletude. Mas a gente tende a tomar narcisicamente isso como erro, como um problema, como deu ruim, né? Não é disso que se trata. E às vezes não é mesmo disso que se trata. Mas pode ser que seja. É, porque eu acho que tem ainda um pavor que alguém, se eu percebo a incompletude, pode ser que alguém complete essa pessoa mais do que eu, né? Ao invés de eu conviver com as minhas faltas e conviver com as faltas do outro, parece que vem um medo de que, então, se eu não estou me conectando nessa conversa com essa pessoa, será que ela vai se apaixonar por alguém que se conecte nesse lugar? E a gente esquece que ela pode até conhecer uma pessoa que se conecta nesse lugar, mas que também vai ter outras faltas, né? Como se a gente vivesse com um fantasma de que, se não sou eu que vou completá-lo, outra pessoa o completará e assim eu ficarei abandonada. Que é a nossa fantasia infantil de que existe alguém completo. E esse alguém completo vai completar qualquer pessoa, né? E acho que do lado do universo feminino, isso é ainda mais presente. Porque a gente bebe dessa cultura, né? De que tudo é, tudo cai, quase tudo pelo menos, né? Cai do lado da mulher. Ainda hoje a gente escuta comentários, né? Do tipo, ai, se o cara traiu a mulher é porque a mulher não fez alguma coisa ou fez alguma coisa errada, deixou a desejar, né? E aí, por isso, ou seja, você não pode deixar espaço pra falta, senão o cara vai lá se satisfazer em outros lugares, porque existe uma mulher completa que vai completá-lo, né? E isso é muito fake e é uma crueldade com as mulheres a gente perpetuar esse discurso ainda hoje o que acontece, né? Eu acho que além de dar espaço pra falta, eu sinto que a gente deveria lidar de uma forma mais madura e menos infantil com as faltas e com o desapontamento. Você coloca no livro que o amor só é possível com o desapontamento, que quando o outro nos desapontar, onde havíamos inventado, que ele não seria assim, né? E eu fico pensando como a gente lida com o desapontamento de uma forma mais madura e menos defendida, porque também as pessoas enchem a boca pra falar, ah, mas eu não esperava isso de você, não era assim que eu achava que as coisas iam ser. Só que não é sobre você, né? A relação não é sobre você, é sobre esse encontro de dois. E sabe que acho que uma coisa que ensina muito sobre isso é o amor da relação entre pais e filhos, onde isso fica muito escancarado, porque é muito importante que um filho, que uma filha possa desapontar os pais. e é muito importante que os pais possam adotar esse filho ou essa filha ali nesse desapontamento, né? Tem uma psicanalista francesa que eu gosto muito, que é a François Adot, e ela tem uma frase bastante conhecida que ela diz assim que toda criança é adotada, todo filho é adotado, todos os filhos precisam ser adotados, mesmo os biológicos. Então, uma coisa é a criança idealizada, né? Uma coisa, pensando pelas relações romanticamente sexuais, né? Então, uma coisa é o parceiro ou parceira idealizada, seja ele um filho ou uma pessoa da vida adulta. Outra coisa é a pessoa que chega, Então, você poder acolher aquilo que não é da ordem meramente do nosso imaginário, da nossa fantasia narcísica de completude, para poder encontrar com alguma coisa da realidade, eu acho isso de uma raridade enorme, embora aconteça muito. ainda assim, eu acho bastante raro e enorme. Por isso que o amor é alguma coisa que nos fascina tanto, que é tão fantástica, né? Para usar a tua palavra aí, né? O fantástico do amor está justamente nos meros detalhes. Mas eu acho também que a gente vive numa sociedade, né, Carol, muito anestesiada de satisfações absurdas, né? Então, a nossa relação com o tempo está muito dodói, a nossa espera, aquilo que a gente consegue encontrar de satisfação, está tudo, nosso crivo está lá em cima, então parece que tudo tem que ser muito demais, excessivo, ou a gente vive num tédio, né? Num grande tédio onde não consegue se satisfazer com objetos. E eu acho que o amor não é uma grande coisa, é uma pequena coisa, que é enorme justamente pela sua pequeneza. É lindo isso! E tem esse lugar do entender que ele se transformou e não se perdeu, né? Porque quando a gente estava falando agora um pouco antes sobre sair dessa fixação do ápice, entender que o amor vai ter oscilações, isso não significa que ele está degringolando, de que ele está acabando, porque eu sinto que qualquer silêncio, qualquer pequeneza, qualquer rotina, é lida como um presságio ou de acomodação, ou do fim, ou de monotonia. e na verdade, não existe amor que não tenha essas oscilações, né? Não existe vida que não tenha essas oscilações. Sim, sim. E eu acho que assim, a gente não suporta não saber. E em última instância, não é que o amor está acabando ou que não está acabando, é que a gente não sabe. E tem coisas que a gente só vai saber depois, tem coisas que a gente nunca vai saber. Por isso que a psicanálise, eu acho que me é alguma coisa tão cara e que, enfim, salvou e salva a minha vida e de tantas pessoas. Porque é uma das últimas coisas na humanidade, talvez, que suporta não saber. Não dá pra saber, né? Então, não é como se a gente pudesse, porque essa tentativa da gente entender quando a coisa está abaixando, né? Ou quando está tendo uma briga ou alguma coisa como notícia de um fim, é uma tentativa que a gente faz de se antecipar, como se a gente pudesse saber alguma coisa e como se saber de alguma coisa pudesse nos preparar pra alguma coisa. Então, são dois erros. A primeira é achar que a gente sabe e a segunda é achar que porque a gente sabe a gente estaria preparado. Porque o que acontece, na verdade, é que a gente não pode nem viver a experiência, né? Ali naquele momento, porque já fica se preparando pro fim, pro que vai fazer no fim. É, eu sinto que quanto mais preparado, menos presentes, né? Você tem até uma passagem no livro que fala que o amor nasce de um mistério. E eu acho que é uma loucura, porque a gente se encanta por esse mistério do apaixonamento, né? De, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, foi um mistério, uma mágica que me conectou de um jeito diferente a essa pessoa, mas ao invés de querer cultivar o mistério, eu ainda acho que eu vou reforçar o amor se eu entender tudo dela, né? Tem aquela coisa assim, não, mas ninguém conhece essa pessoa como eu. E nesses de querer conhecer para se fundir e aumentar o amor, eu acabo com o mistério, eu passo por cima dos silêncios, né? Fica o silêncio e é, o que você está pensando? Mas onde você está? O que você estava fazendo? Tem a ver com o controle, né? Sim. E com essa fantasia de que dá para saber tudo sobre o outro porque você conheceu em determinado momento ou porque está, sei lá, quanto tempo juntos, né? Inclusive nas relações entre pais e filhos também, né? Entre mães e filhos, pais e filhos, muitas vezes a gente sabe, né? O quanto na infância ou talvez mesmo na adolescência e alguns até na vida adulta escutam da mãe, do pai, coisas do tipo eu te conheço, eu te conheço desde que você nasceu. O que às vezes é verdade, né? Nossos pais podem nos ler ali onde a gente não consegue ler e tantas vezes não é, né? Então, não tem nada. E tantas vezes a gente mudou, né? Porque esse te conheço também faz com que a gente se paralise e paralise o outro, né? Cristalize numa relação. Talvez você foi até aquilo que essa pessoa está te falando. Mas você já não é mais, né? E a pessoa também não é mais. E a gente fica tentando circunscrever ela. Como é que a gente faz um movimento de abrir mão dessas certezas e poder sustentar o mistério ao longo da relação sem achar que sustentar o mistério, o silêncio, a distância é um esgarçar do amor? É que o amor enquanto fantasia ele é uma imagem. E é uma imagem parada, né? Então, encaixou e tem que ficar parado nessa imagem. Agora, quando a gente pensa assim na experiência amorosa, né? E muito especialmente assim quando isso dura algum tempo, a gente não tem como ficar parado. Porque é isso que você está falando. As pessoas vão se deixando atravessar um pelo outro e pela vida de diferentes formas. Então, não tem como... Não é que não pode haver encontro. Claro que há encontro. Essa é uma condição. Tem que haver algum tipo de encontro. Mas isso não acontece o tempo inteiro. Porque não fica estático. Eu acho que a grande beleza de poder encontrar o amor fora do Felizes para Sempre, antes e depois do Felizes para Sempre, é justamente poder reconhecer esses pequenos Felizes para Sempre que podem acontecer ao longo do tempo e que nenhum deles vai ficar parado, congelado. Mas tem uns encontrinhos, assim, né? Uns pequenos encontrinhos que vão acontecendo e que dão gás. Podem dar gás. Se a gente puder reconhecê-los. É, e assumir a falta de consistência, né? Porque tem também uma passagem do livro que você fala que a falta de consistência da vida amorosa nos horroriza. e na Confraria do Amor, que era o meu curso em comunidade, a última a gente estudou Arte de Amar, do Eric Fromm, e ele fala que a gente busca uma lógica aristotélica e uma coerência na vida que não existe, né? Então, a pessoa fez isso, logo isso. Nós não somos consistentes, o outro também é. E nessa tentativa de achar uma consistência que não existe, a gente está tentando interpretar tudo apressadamente para entender onde a gente está se metendo. E quanto mais interpretação, menos espaço para o humano, para o encontro, para a transformação. Por que é tão difícil a gente lidar com essa falta de consistência no amor e no outro? E é na vida, né? Essa falta de consistência que tudo a gente quer em relação a isso, né? É que, para mim, o amor é a própria vida. Então, eu falo em relação ao amor, mas acho que é da vida de uma maneira geral. A gente tem horror a não saber das coisas e essa é a condição da vida, a gente não saber das coisas. E, na verdade, assim, essa é a graça da vida, porque se a gente soubesse de tudo, não precisaria viver a vida. A gente só tem tesão por viver a vida quando a gente pode suportar encontrar alguma graça em não saber. E na insatisfação também, né? Uma outra coisa que eu penso é o quanto também... A gente estava falando isso do eu espero que o outro supra as minhas faltas e eu quero suprir as faltas dele. E tem uma passagem que você fala que seria muito saudável se a gente descobrisse que o outro está sempre insatisfeito, sem que dependa de nós a solução para isso. Porque eu acho que a gente também, como prova de amor e principalmente nós mulheres, né? Queremos cuidar, queremos dar conta de tudo, queremos resolver a insatisfação do outro. E, às vezes, ele vai estar insatisfeito mesmo e a gente também. Como é que a gente lida com a nossa insatisfação e a do outro com menos medo ou também sem ler isso como desamor? Essa pergunta, ela aponte um pouco para isso que a gente aprende a fazer na nossa análise, que é sustentar justamente a nossa posição de falta em relação a gente e em relação ao outro, né? Então, essa fantasia de completude que faz parte do amor, ela faz parte da nossa fantasia infantil mesmo, de que existe alguém que é adulto, né? Que é completo, que não precisa de ajuda, que sabe de tudo, que dá conta de tudo, né? Muito encarnado pela figura da mãe, da criancinha pequenininha, né? A mãe, pais, onipotente, onipresente, oniscientes, né? E que tudo sabe. E na medida em que a gente vai descobrindo que essas pessoas são faltantes, elas são pessoas angustiadas com questões, com boletos a pagar, com neuroses, né? A gente se horroriza com isso. E aí a nossa tendência é de pensar, bom, não é minha mãe, não é meu pai, né? Muito especialmente na adolescência a gente faz isso, mas é alguém. E aí a gente se fixa nessa fantasia de completude de que haveria pelo menos alguém que estaria nesse lugar. Por quê? Se tem alguém nesse lugar, eu também posso estar. Agora, perder essa fantasia, né? De que a castração está para todos, para largar aí um psicanalitic case, né? De que todo mundo tem alguma falta em alguma medida, é perder também a minha possibilidade imaginária e infantil de que eu vou estar num lugar sem faltas. Só que é isso que a gente estava falando, né? Saber disso intelectualmente, saber disso racionalmente, não necessariamente vai produzir efeitos para nós, né? Eu gosto muito de uma frase do Freud que ele escreve uma coisa assim, distribuir teoria para os pacientes, é o que ele fala. Tem o mesmo valor de distribuir cardápios às pessoas na guerra. Então, assim, para quem tem fome e você dar um cardápio não é isso que se trata, né? É justamente de poder fazer alguma coisa outra com isso. Então, daí eu acho que é muito importante a gente poder dizer disso, porque não tem receita pronta, né? É só cada um no seu exercício de análise de psicoterapia, na sua vida, com a sua história que vai poder encontrar uma maneira própria que vai servir só para essa pessoa também, talvez sirva para uma outra pessoa no mundo que é alguma coisa um pouco parecida, mas vai ser diferente também, né? E que sirva. Só que, como a gente mantém essa fantasia de completude, a gente acha que vai ter alguém que vai dizer, ó, então faz isso e depois faz aquilo e faz aquilo outro. Então, acho que, de uma maneira geral, a gente pode se inspirar, né? Encontrar inspirações, saber como é que as pessoas fazem, ler um livro, assistir uma entrevista, seguir um canal, né? E tudo mais, mas para se inspirar, para encontrar uma autoria nisso, um jeito próprio de fazer. É, tem uma frase linda, uma passagem linda do livro que você fala que no amor a gente não encontra a parte que faltava, que quando a gente ama alguém a nossa falta tende a ser duplicada. E aí, eu queria que você explicasse um pouco para a gente por que que a falta se duplica e como lidar com a falta duplicada sem que ela seja uma carência e uma angústia duplicadas. A gente se deixa atravessar pelo outro, né? E aí, a gente acha que esse outro viria para nos completar, então, narcisicamente, aquilo que, a parte que me falta. Tem aquele livro, né? A parte que falta, né? Que é bem bonitinho e explica isso de uma maneira belíssima, né? Que a gente acha, então, que essa pessoa vem para completar esse buraco, né? Que eu tenho no peito, sei lá, em qualquer lugar. E o outro vem para completar e que, na verdade, faz um outro buraco. Por quê? Porque o outro vem também com as suas faltas e a gente não tem paz quando a gente ama se quem a gente ama não está em paz. Por mais que, aliás, muito especialmente, se a gente não pode fazer nada diante disso, e muitas vezes a gente não pode fazer nada mesmo. Poucas coisas são tão difíceis na vida quanto não fazer nada. E aí, às vezes, acho que a gente faz muito para não se dar conta do quanto não tem o que se faça, a não ser estar ali. Estar ali suportando o lugar de falta diante do outro e a falta do outro diante de nós... É o maior gesto de amor, né? Porque a gente quer resolver e eu acho que a gente vive numa sociedade da produtividade, a gente está trazendo a produtividade para o amor também, né? Então é, deixa eu cuidar, deixa eu resolver sua vida, deixa eu organizar a sua casa, deixa eu te levar para a terapia. Assim, quantas pessoas eu não escuto me escreverem e falarem, não, mas se eu só conseguir levar o meu marido, minha mulher, minha namorada para a terapia, mas é ela que tem que querer ir para a terapia, não cabe a você, né? E mesmo que ela vá, o processo de análise dela é dela, não é você que vai conduzir. Sim, claro, e a gente fica muito tomado por isso, né? Por isso de consertar o outro a partir da perspectiva do que eu suponho que é alguém consertado. E isso dá uma certa consistência para a relação no sentido de que me dá um lugar para ocupar na vida do outro. Agora, se não for esse, qual pode ser? Eu acho que isso aponta até para a gente acolher a nossa insuficiência, né? Porque tem também uma fantasia de que a gente vai suprir tudo, né? E acho que nesse momento onde você pode ser sua melhor versão e você pode se desenvolver, se você não está dando conta da falta do outro, parece que você não está sendo bom o suficiente, não está amando o suficiente. E acho que essa autoexigência fantasiosa gera um estado de insegurança, insatisfação constantes, né? E também, por outro lado, gera uma fantasia de que vai ter alguém que vai me amar o suficiente para resolver os meus problemas, né? Sim, sim, com certeza. E eu fico pensando também que a gente, enquanto mulheres, tem assim ainda uma certa obsessão pelo amor, que é efeito também do lugar que o amor tinha e segue tendo para as mulheres, ou melhor dizendo, não o amor, mas um homem, né? Então tinha que estar referenciada, referida a um homem, né? Para poder estudar, para poder votar quando podia ainda, né? Então, eu acho importante considerar isso porque senão, às vezes a gente não entende porque tem tanta gente tão interessada no tema dos relacionamentos amorosos, nesse sentido e tudo mais, né? E isso é efeito também do quanto nós fomos atravessadas por esses discursos aí de que a gente só vai ser uma mulher completa, só vai ser feliz, só vai encontrar o amor verdadeiro, né? Pelo casamento, pela maternidade, né? Por essas perspectivas. O amor pode se endereçar para várias outras coisas para além de um relacionamento que seja romântico. Mas, também, eu acho que onde quer que a gente vá, a gente vai sempre com essa perspectiva. fica muito escancarada no amor romântico, mas ela faz parte de todas as relações que é a fantasia de completude. Porque a gente sempre está esperando que o outro vai nos entender, que o outro vai nos acolher, mesmo que eu não tenha dito bem, mesmo que, né? Como é que você não entendeu a minha intenção? Mesmo que eu falei tudo torto. Então, a gente tem essa perspectiva infantil de ser adivinhado pelo outro pelo que a gente nem consegue ler também. Agora, eu pensei também, tem uma outra passagem que você fala do desencaixe, né? Que o amor é cego para o desencaixe e parece que quando a gente começa a ver esse desencaixe o amor se destrói. E te ouvindo, agora eu vejo que talvez o único amor possível seja o desencaixado. Como é que a gente pode reinventar e amar apesar dos desencaixes ou até por causa dos desencaixes? Sim, e acho que as duas coisas ao mesmo tempo. É apesar e por causa. porque não é como se a gente gostasse dos desencaixes, né? E adorasse o fato do outro ser outro e de muitas vezes ele nos decepcionar ou coisa nesse sentido. Mas também não é como se a gente pudesse se interessar pelo outro se não fosse isso em alguma medida. Então, esse modo de viver e de entender as coisas que nos atravessa que é tão linear, que é tão binário, né? De que encaixa ou desencaixa, né? Tem que escolher uma das coisas. É sim ou não? A sustentação disso, desse mundo linear nos coloca constantemente a destruir as coisas antes que elas possam terminar por conta própria muitas vezes, né? E acho que quando a gente pode sustentar justamente a falta de decisão, a falta de saber, a ambivalência das coisas, sobretudo, a gente consegue experiências muito mais complexas e interessantes. E você coloca no livro que às vezes a gente precisa se separar para continuar junto. E eu penso que essa separação tem a ver com a separação dos ideais, com a separação de dinâmicas da relação. de que coisas você acha, o que maneiras de se relacionar a gente deveria se separar e são mais difíceis da gente se separar? Que você vê no consultório e que movimentos a gente poderia fazer para se separar dessas dinâmicas, desses desejos para que os amores sejam mais possíveis? É porque como é uma coisa muito orgânica para a gente, quase natural que acontece sem a gente perceber que alguém se queixa de alguma coisa e muito rapidamente a gente está querendo resolver essa coisa. Então alguém fala que está com frio, um exemplo bem besta, banal para a gente pensar, porque a coisa é muito mais complexa. Mas sei lá, alguém fala que está com frio e a gente já está pensando se eu tenho uma blusa para dar para ela, será que tem que resolver essa coisa? Então o que acontece com isso? A gente tende a tomar qualquer dito do outro como uma demanda para a gente, sem a gente perceber. Então eu acho que quando a gente consegue se separar disso e poder pensar mesmo, será que isso é uma demanda? Isso tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo. Tem alguma coisa que eu possa fazer ou não é para mim? A demanda só quer desabafar e só quer que você esteja perto, né? Sim, a coisa mais chata do mundo quando você só quer reclamar com alguém e alguém fica tentando resolver sua vida, né? O clássico par histeria neurose obsessiva, né? De uma pessoa que está lá só quer reclamar, é só reclamar pelo ato de reclamar e a outra pessoa não consegue aguentar escutar que essa pessoa tem falta e que quer completá-la o tempo todo. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aí essa conversa termina numa briga porque uma pessoa acha que saberia resolver a vida da outra mas essa pessoa não deixa escutar e tudo mais. Então assim, a grande coisa do amor é poder suportar que o outro é quem ele pode ser. E que a gente é quem a gente pode ser, né? A gente não precisa ser a nossa melhor versão. Sim, sim. Inclusive assim, é poder suportar que a gente sempre é a nossa melhor versão, né? A mesma marca gada do mundo ainda assim é a nossa melhor versão. Isso é um furo do nosso narcisismo porque quando a gente faz essa imagem da melhor versão a gente mantém a nossa imagem idealizada. Ah, eu não fiz mas eu poderia fazer e não pode, né? Às vezes a gente não pode fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Talvez então a gente tem que reinventar um conceito de amor que substitua essa fantasia da conchinha fixa do acalmar o coração de resolver as insatisfações e angústias por solidões compartilhadas e bem compartilhadas? Ah, eu gosto de pensar por aí. Acho que assim a solidão em última instância é aquilo que a gente não pode compartilhar. Mas poder compartilhar o fato de haver algo que não se pode compartilhar já é alguma coisa, né? E é uma pequena grande coisa. Lindo. Ana, muito, muito obrigada. Meus amores, vamos ter uma próxima entrevista sobre solidão. O livro é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Agora a gente falou muito sobre esse amor possível e vamos ter um mergulho sobre a solidão. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Carol. No. Obrigado. Obrigada. Obrigado.